E aí pessoal, muito por aqui, eu cheguei bem, eu sei que com o nome de vocês galera, tá aí no vídeo de hoje, estou com a Maria O que Maria? É o que? Eu comi um bem Ah, você tá com medo no meio do episódio, tá bom Então galera, no vídeo de hoje nós vamos ter duas cirurgias no mapa Seguinte, essa é uma parte de cirurgia, Maria, você tá pronto pra ver o sangue e umas tripas E ossos E coisas humanas quebradas Tô, nasci pronta Nasci, eu tenho isso Toma quando você nasceu pronto comendo aí um biscoito Até 10 tarde aqui, ó Master, surgiu Ui, pulei É pra 1 a 4 players, ainda bem que eu chamei uma bela aventureira para ir comigo, não é mesmo? Mas é claro, vamos a ver O que que é isso, ó, tips of blocks Tipos de blocos? Nossa, que legal, aqui tem um fígado Isso aqui é um bisturi Eu não sei as ferramentas em inglês, traduz pra mim Foda, deixa a Maria Olha aqui, ó, a pele cortada Eu sei o que que é hurt Eu sei o que que é hurt Heart Sim, sim, sim Bactéria Tissui, não sei o que que é isso Olha isso aqui É bactéria o que? O que que é bactéria? Isso aqui é bactéria, intestino Esse aqui é o tecido Aqui é o tecido que eu tenho que remover Aqui é os ossos O osso que eu tenho que remover A pele cortada E a pele que não tá muito saudável Então vamos começar Peraí, pele cortada Pele não saudável Band-aid O que que é medicina? É medicamento Ah tá Vamos embora Agora que a gente já entendeu tudo A gente pode começar a virar um bom cirurgião O que que é a pênis? Ai meu Deus A pênis Olha o nosso paciente ali Ah, é você Você é o novo cirurgião Tá, o que mais? Você continua falando, amigo Eu vou levar Vou guiar você do novo procedimento Que o paciente vai guiar a gente Vamos começar Tá bom Esse é o Steve Esse é o Steve Ah, então não é o Steve que tá falando com a gente não Então tá bom Infelizmente ele tava andando de bicicleta e caiu A gente tá fazendo emergência Ah tá A gente não tá Entendeu? Nós vamos ser cirurgiões Ele caiu de bicicleta e precisa de uma cirurgia Meu Deus Gente, não ande de bicicleta Os primeiros passos a gente tem que parar o sangramento Usando o medicamento E tirando a pele Que não é muito saudável Você não pode parar Dando band-aid A gente usa os band-aid Pra parar o sangramento E cortar a pele Isso aqui a gente tem que clicar Pra fazer as coisas Olha só Pronto Né? É Tá Espera isso aqui Calma, a gente tem que botar o medicamento aqui Pra coisar a pele, né? Nossa! Inundou tudo Não foi nem pro dentro da pele Você viu? Band-aid Aí coloca o outro Aí os outros band-aid Você viu que eu botei o negócio aqui em cima? Aí os medicamentos chegaram e inundou tudo Não foi nem pra pele Assim Não funciona de nada essa seringa Olha só Meu Deus, que susto Ele me explodiu Deu tudo certo Aqui é a nossa primeira cirurgia, hein? Pronto pra melhor parte, Maria? Tô pronta Aqui está o bisturi O que a gente vai... Cortar a Maria Cortar a Maria 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 Sai daqui, Maria Maria Ah, eu caí junto Nossa, o que é isso? Nossa Olha isso Abrimos o pulmão dele Olha só os avelos pulmonares Isso não é pulmão, não Isso aqui é a costela Não, é a costela não Pega É? Eu vou entrar aqui Aqui é onde é os pulmões Ah, aqui é onde é os pulmões Ah, você tem razão Ai, meu Deus Você tem razão Você sabe mais do que eu Então tá Vou usar a velos pulmonares aqui, ó Vamos fazer a hematose O que você está estudando esses dias? Ah, meu Deus A gente tem que quebrar esse osso E pular aqui Nossa, o que é isso? Nossa, a gente entrou dentro da onde? Da onde que a gente está, Maria? Pera aí, pera aí, pera aí Onde que a gente está? A gente tem que remover Não, mas onde que a gente está? Não sei A gente só vai remover A gente está dentro do pulmão, Maria A gente tem que remover esse osso, não lembro O que você fez aqui? A gente está dentro do pulmão, Maria A gente está andando dentro do corpo do cara Acho que a gente é bactéria A gente é bactéria? Acho que a gente é uma bactéria Nossa, não é só Eu acho que a gente vai dar Nós somos antígenos É o que, menina? Para de falar essas coisas O que é isso? Isso aqui não é bom, não Vamos cortar isso aqui A gente não consegue ir para lá, amor A gente tem que ir para lá Nós somos bactéria Calma aí, calma aí, Maria Calma, vai devagar, devagar Calma A gente está dentro do corpo do cara Não tem como a gente passar por aqui Mas a gente pode atacar de longe, ó Tenho certeza que esse negócio roxo não é bom Porque é uma coisa com cor roxa dentro do corpo Não quebra, esse osso é bom Você quebrou o osso bom, Maria Meu Deus Você quebrou o osso que não era para quebrar, Maria Agora dá para a gente passar, ó Quebra o osso Você está destruindo o corpo, Maria Olha o coração Quer cortar o coração também, Maria? Sei que você corta o coração dos crushes por aí, Maria Arrasa o coração, gente Não é, Maria, não Não faz isso A gente para de... Não era para a gente ter vindo para cá Só que você quebrou o osso Não era para você ter que quebrar aquele osso A gente coloca de novo, ó Bota aí Pronto Você não botou de novo Tá aqui, ó Você é uma péssima cirurgia, Maria Eu quero algum lugar para poder ir Calma Calma Tudo se vai com calma Será que a gente acabou por aqui? Ou a gente tem que... Tem mais tecido para a gente remover Tecido não bom E coisas ruins Dentro do corpo desse paciente Tenta achar aí, ó É o que eu estou fazendo Estou procurando Além de você ter quebrado esse osso Que não é para você ter quebrado Ué Então tá Não sei Olha para o teto também Olha para o teto Estou olhando, mas não tem nada Será que é para a gente quebrar o coração mesmo? Olha, só tem uma escada ali Ah, não, uma escada não É mentira Não me empolga de graça, Maria Tá, o que agora? O que a gente faz? Bom Acho que a gente não leu tudo, né? Eu acho que não era para você ter quebrado aquele osso ali, né? Acho que foi um problema você ter quebrado aquele osso A gente teria que quebrar aqueles bagulho lá Aqueles brancos A gente já quebrou aqueles Mas tinha outros ali Eu quebrei para poder quebrar os outros Olha, tem que ver o que não está bom e o que não está bom Eu sei que esse preto não pode quebrar Mas só que a gente não teria outra saída É o que você está falando? Ah, tá Tá bom A gente tem mais uma tarefa para completar A gente está em 10 de 9 Agora que eu vi Está aqui do lado gigante, ó Tasks Que são tarefas A gente está com 9 de 10 E a gente não notou isso Ah, é verdade Onde que está esse? Procura Deve estar escondido, hein? Continue a procurar, Maria Depois de tanto procurar Eu não sei qual o problema Eu vou cortar o coração mesmo Será que tem algum problema para fazer isso? Nossa Era isso mesmo? Coloque os órgãos da bactéria aqui É, para a gente fazer o quê? Colocar os ovos É para atacar? Os ovos? Menina, se a gente está falando de bactéria Bactéria não tem ovo Pronto Coloca as bactérias que você tem tudo aqui Como é que eu boto o resto? Eu coloquei Eu ainda tenho uma Pronto, botei Agora sim Eu tenho o coração agora Nossa Ai, que susto Agora a gente pode fazer a próxima cirurgia Nossa, que estranho, né? Vamos para o próximo Alguns problemas de estômago agora Pelo visto, hein? Vamos ver qual é a cara do nosso paciente? Vem cá Ai, meu Deus Vamos ver Ele é o irmão do Steve É o irmão gêmeo do Steve Só com outra cor e mais feio Pode colocar isso aqui Tem que cuidar da ferida Você já colocou a medicina, né? Que foi o medicamento Aham Ok Eu estou tacando aqui os bandejos Faltam um bandejo Taca ali, ó Taca ali, ó Opa Engraçado Essa seringa não funciona Porque ela vai, tipo Aí, Maria Você já caiu de cara aí Tipo assim, Maria Eu taco o negócio aqui em cima da pele E acontece o quê? Ele vai por cima Ele não entra Pode quebrar isso aqui? Eu não sei nem se você vai fazer Pode quebrar isso aqui, né? Ah, é Esse aqui é um tecido ruim Pode quebrar Você é muito afobada, Maria Olha o tecido ruim aqui Calma Calma Calma, calma, ué Calma, Maria A gente quebra Os organismos aqui Tem aquele osso ali Eu acho que é pra quebrar ele Porque ele não está tão bom Os micro-organismos Sim Haha Eu quebrei esse osso de longe Porque eu não sabia que podia dar a volta Calma A gente pode pisar nisso? Ali é esôfago Eu não sei se aquilo é esôfago Tô ruim aqui, ó Não parece o esôfago isso aqui? Porque eu cortei Eu não sei se era pra eu cortar Mas eu cortei A gente tem 30 segundos de mundo Olha ali Caramba, tem tempo Corre, Maria Quebra Quebra as amoebas Não As organelas Não As bactérias Ai Quebra Quebra Meu Deus Pronto Nossa, deu tempo Ah, ótimo Deu tudo certo A nossa segunda cirurgia foi muito boa Você viu? Aham Deu tudo muito bem Como é que eu faço pra falar? Você tem que botar primeiro Porque eu não consigo botar isso aqui Ah, consegui Nossa Então, gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado desse vídeo Deixem o seu like embaixo Que vai ser bem importante Porque o canal da Maria está aqui na descrição Se vocês quiserem que a gente continue ensinando Médicos Comenta aí embaixo Até o próximo vídeo Tchau Tchau